Essa é a Lucille Lucille, quando eu te encontrar Quando eu te encontrar louca, descabelada Com aquela tocada de santo de mulher do mangue Não vou medir o nosso amor pelo número de palavras que trocarmos Porque sei, Lucille, que tu tens a picardia de uma mulher de vida E a inocência de uma criança E as palavras, Lucille, e as palavras não brotarão em nossas bocas naturalmente Levaremos algum tempo, levaremos algum tempo até que as nossas energias se misturem Levaremos algum tempo até que as nossas energias se misturem E novamente compreendemos que somos um 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 Leva